Vamos falar agora do feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O governo do Paraná alterou, inclusive, nesta quarta-feira, o calendário oficial de 2024 para incluir o feriado nacional, justamente, do Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra, que cai no dia 20 de novembro. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo governo federal no final do ano passado. Atualmente, o dia já é feriado em seis estados e cerca de 1.200 cidades. Em Maringá, o projeto que criou o feriado municipal do Dia da Consciência Negra acabou sendo rejeitado pela Câmara no ano passado. O projeto tinha recebido seis votos contrários, cinco favoráveis e uma abstenção. Agora, o projeto no Paraná, inclusive, entra no calendário oficial dos feriados para 2024. Victor Ramalho. Bom, Azez, acho uma medida importante. Lembro, acompanhei de perto a questão da votação do feriado aqui em Maringá no ano passado. Foi um assunto que rendeu bastante na imprensa naquele momento. Entendo os argumentos que foram contrários, como também entendo os argumentos favoráveis. Acho que é uma medida importante para a gente entender toda a importância do povo negro para a construção da identidade, da história do Brasil. Mas acho que isso poderia ser feito também de outras formas, não somente com o feriado, mas ações de conscientização. Acho que essa é uma questão que ainda é muito crua na questão educacional aqui no Brasil, até nas campanhas publicitárias do governo, e tiver pouco esse assunto sendo debatido. Fazer apenas mais um feriado para o assunto passar em branco, talvez não seja a medida mais efetiva. Mas entendo os argumentos dos dois lados. Carlos Henrique, você também vai igual o Victor? Penso muito parecido com o Victor e também acompanhei aqui na bancada as diversas discussões. Eu sou a favor de relembrar o dia e poderia até ser a semana inteira de consciência negra. Fazer um trabalho nas escolas, colocar outdoors. Sou a favor de fazer isso completamente. Mas não sou a favor de que seja criado um novo feriado. Até porque ainda mais neste mês, e obviamente não teria como colocar em outro dia, porque tem que ser no dia, mas no mesmo mês já tem mais dois feriados. Já tem mais dois feriados. E para você que vivenciou aqui... Pode continuar, depois o Eduardo vai falar. Pode continuar, Carlos. Tem que ser no dia, porque não tem outro dia. Pode colocar em outro mês. Mas para você que vivenciou uma experiência bacana, supostamente para alguns que vão para Porto Rico, de terem muitos feriados na segunda e na sexta. Em 2024, os feriados são todos na quarta, sábado e domingo. Então não vai dar para emendar. Tá. Edivaldo Ferreira. Bom... Obrigado para você. Meu grande amigo. Edivaldo Mago. Vamos dar um abraço para ele. Vocês estão me confundindo aqui. É a segunda vez que eu faço isso. É quinta? Não, segunda vez. Segunda vez, senhor Edivaldo Mago. Hoje é quinta. O senhor fica bagunçando esse programa, só que eu estou montoando o programa. Hoje é quinta. Mas confunde até eu. Não é segunda não, hoje é quinta. Vamos colocar o horto aqui. Espera aí. Para aí. Calma aí. Edivaldo Mago. Satisfeito agora? Muito obrigado. Muito obrigado. Excelência. Doutor, um homem maravilhoso. É convergente com o layout aqui, com o chefe, mas é meu supernome. Vamos falar sério. Nós temos já o feirado do dia 2. Ele que você está falando. Do dia 2. Antes que vocês falam, vocês são linguarudo. Temos o feirado do dia 2, dia 15, agora da Consciência Negra. Certo? Dia 20. Três feirados no mês de novembro. O senhor é... Não, eu sou contra. É contra o feirado da Consciência Negra? Absolutamente contra. Favor total ao combate ao racismo, à igualdade, ao preconceito, combate de outurno. Eu tenho 365 dias do ano contra o preconceito e o racismo, mas absolutamente contrário a esse feriado, porque eu acho que esse feriado me sugere um preconceito, a criação de um dia específico, mas um preconceito, que ninguém faz nada no dia, essa é a grande verdade. Esse ano vai cair numa quarta-feira, já vão emendar para quinta ou sexta-feira, aí nós vamos ter um dia 2, que vai ser sábado, aí você vai ter um dia 15, que é uma sexta-feira, aí você tem um... 15 de novembro, que muitos não sabem o que é 15 de novembro. Aí o pessoal que vai sair já no dia 15 vai voltar só no dia 21, já vão nem dia 21, já vão emendar, de 15 ao dia 20. Então, sim, é mais para favorecer, lembrando que diferente do que se imagine que o Brasil tem um país que tem mais feriado, não, nós não somos, tem um país que tem bem mais feriado que a gente, nos alguns países europeus. Enfim, particularmente sou contra, eu acho que era desnecessário, mas reafirmando sempre a necessidade da pauta, né? A pauta antirracista, antipreconceito, pela igualdade, sempre 365 dias por ano. Dá certo, senhor Edivaldo Magno. Muito obrigado, viu, senhor José, por me conceder essa parte. Sabe, bonitas palavras o senhor tem dito nesse programa, viu? Exatamente. E um abraço aos Ferreira da vida. Eu vou seguir o comentário da minha grande amiga Flávia Pavan, que ela diz ser contra, eu também sou contra, eu já coloquei que... Hã? Sigamos. Que eu também sou contra, a gente já disse isso, acho que foi em novembro do ano passado que a gente debateu esse assunto aqui, que o trabalho deveria ser feito todos os dias nas escolas contra o preconceito que existe. E não especialmente também sobre os negros, mas sobre todo tipo de preconceito que existe hoje em dia, né? A mentalidade das pessoas tem que mudar. Eu também gosto que seja lembrado pelo que aconteceu, né? Tudo mais. Mas não dá para ficar fazendo feriado agora para absolutamente tudo. Então a gente tem que voltar lá na base, lá no comecinho, lá no prézinho, dentro de casa, o que você faz, o que você fala para o teu filho, como é que você conduz a tua vida, entendeu? Aí dá tudo certo. Deixa eu ver a opinião também do Calazans, por gentileza. Olha, eu sou absolutamente contra, já falamos aqui, eu fui contra a aprovação do projeto de lei, comemorei que não foi aprovado. Defendo 100% a pauta, isso é óbvio. Agora, não é criando o feriado, vai contribuir com o quê? Com a consciência negra? Absolutamente nada. Muito pelo contrário, vai atentar contra a população negra. Porque boa parte da população negra, infelizmente, né? Infelizmente, é a população que mais precisa, que precisa de trabalho, que precisa de assistência, de atendimento. E aí é no dia que os serviços públicos não funcionam, é no dia que creche não funciona, entendeu? É no dia que as diaristas, os diaristas não conseguem trabalhar para ter o seu ganho. Então não contribui em nada. Feriado é feriado, gente. Tem que parar com essa história. Olha, se a pauta, sim, tem que criar a pauta, tem que debater a pauta. Agora, feriado não contribui em nada com essa pauta. Isso é hipocrisia. Muito bem. E tem também uma outra situação, né? Eu não sei se nesse caso aqui em Maringá, a entidade, assim, na época, se mostrou, acho que contra também, né? Contra. Contra também foi. No prejuízo financeiro que as lojas deixam de vender. Inclusive, esse debate, que é... Desculpa, não sei quem que fala. Não, que inclusive, assim, na época, ela sugeriu, né? Em troca de dar uma aprovação do periado, a criação de campanhas, de conscientização sobre essa questão. E parece não ter feito absolutamente nada. Sim. Ah, fala assim com mais vigor. Aí eu senti um certo recuo aí, assim, meio preocupado. Inclusive, o debate, esse debate, não é porque nós debatemos aqui coisas bastante, né? E nós falamos que a forma como foi conduzida em Maringá, inclusive, não foi boa. Porque ficou parecendo assim, assim, versus entidades que defendem a pauta. Não é porque assim, sabe? Claro, não estou tirando a importância assim. A questão não é essa. A questão é a gente entender a pauta. Não é uma questão meramente econômica, não. Entendeu? Porque não é só por conta da necessidade do trabalho. É porque feriado não contribui nada com a pauta. Muito pelo contrário, eu desmobilizo a sociedade. Entendeu? Se é um dia para criar consciência, eu tenho que estar com a sociedade mobilizada. Tenho que estar com a escola cheia. Tenho que estar com a atividade. Desmobilizar a sociedade é hipocrisia. Não contribui e atenta contra a população que mais precisa dos serviços públicos, que é a população mais carente. Hipocrisia.